Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Elica, sou consultora multimarcas e artesã, meus artesanatos estão aqui agora Gente, meu primeiro vídeo que eu tô fazendo do jeito que eu arrumei a loja, vocês viram aí o vídeo Então, vim fazer uma aberturinha de caixa da Avon Ciclo 11, tá gente? Eu acho que é Ciclo 11 Qualquer coisa eu coloco no título aí, tá? Mas eu acho que é Então, gente, vou mostrar pra vocês, é da Natura, não sei se eu vou passar não, tá? Se eu passar, eu venho mostrar pra vocês, mas isso aqui foi pedido de cliente, graças a Deus eu tive pedido de cliente de novo Né? E tem mais dois pedidos ainda, é do Ciclo 11, tem, eu tenho mais pedido ainda do Ciclo 11 Que o Ciclo 11 termina pra mim aqui dia 18, então eu já vendi mais dois produtos já lá na revista Eu não sei se eu vou passar outro pedido da Avon ou se vai ser minha amiga, tá? É, tive encomenda daqueles kit, de kit de potinho, gente, de banheiro Então, é, o meu cliente pegou, que vem em porta-escova, né? Vamos ver se dá pra abrir aqui que eu vou mostrar pra vocês Foi um pedido pequenininho, tá, gente? Vou mostrar pra vocês Deixa eu ver a mão pra cá Aqui, ó, a caixa pequena Comprei desodorante masculino Por causa de dois pais Vou fazer só lembrancinha, gente Eu não vou, é, fazer investimento, né? Que eu tô muito apertada Então, é, eu vou fazer as embalagens masculinas E vou fazer com rolão e um sabonete Não vou... Se eu não dar de ideia, né, gente? Eu uso sim, cês sabem que eu mudo de ideia, assim, né? Se der pra me fazer um investimento na natura Comprar algumas coisas masculinas Mas só que as embalagens eu vou fazer Eu não vou comprar, tá? Que, ó, gente, esse aqui, ó Acho que é o porta-escova, ó A tampa tá pra dentro É pedido de cliente, tá, gente? A cliente achou o kit bonitinho Pra... Colocar no banheiro dela Deixa eu ver se dá pra abrir esse outro aqui Ver o que que é Que veio Ela não importa, não, tá, gente? Pra me abrir Porque tem uns clientes que não gostam A essa eu conheço Muito bem Ai, gente, pera Deixa eu dar uma pausa aqui Abri, gente Eu consegui Esse aqui É o... Olha o porta-escova de sabonete Gente, que lindo Olha que lindo Achei lindo Opa Saiu o tampinho Mas... E o outro, acho que é o porta-algodão É... Esse porta-algodão E ela falou que vai colocar outra coisa Ela falou que compensava mais comprar Os três Que é comprar Que é ali comprar só o sabonete Ele comprar só o porta-sabonete E a porta-escova De dente, né? Só que ela viu Que era melhor Sair mais enquanto Ela comprou o kit, né? Então Ela Comprou Os três, né? E também Dessa cliente minha, gente Faltou o óleo de cabelo Pra... É... Aquele cabelo Escaxado, né? Aquele ólezinho de cabelo Escaxado Não tinha Tava indisponível Dela também É esse É... Aromatizante aqui, gente Canela Frecias Lichia E sandala É esse aqui, ó Tava na promoção lá Então esse aqui é da minha cliente De outra cliente É... Creme de platói Para a área de biquíni E eu vendi mais um, gente Eu já tinha passado pedido Ah, meu Deus Vou ver se a minha amiga For passar a Avon Eu vou pedir ela Pra pegar um pra mim E um protetor solar de... Posto De concor Foi os únicos que eu vendi Agora pra ponta entrega Gente, eu pedi esses dois aqui Tinha gente me perguntando Sobre... É... Um hidratante labial Eu peguei esses aqui Baratinho É... Estava barato lá na... Na revista Acho que tava 10 reais Eu acho Não tenho certeza não, tá gente E... O resto, gente Foi... Rolons Masculino Porque eu só tenho 4 4 É... Aqui na promoção aqui Teve um... Dois clientes meus Comprou... Um comprou 3 O outro comprou 5 Então... Meus rolons masculinos Só ficaram aqueles ali Então comprei Os rolons masculinos Aí eu comprei 2 4 6 8 10 12 13 Foram 13 rons E esse aqui eu compro mais Porque o meu marido Usa esse aqui, ó Ele gostou muito desse ron Ele usava um flash Que tinha Ele era verde E ele saiu de linha, né? Aí eu lembro Que eu comprei uns Pra ele Né? Só que acabou Aí agora E tão usando Segnus Então... Esse foi Os rolons masculinos Hum, que tanto, gente Que bom Eu gosto E... Bora lá O que que veio aqui? Natura ciclo 13 Olha, gente O... Mudou o... O hidratante O formato do hidratante Isso aqui é óleo? Nossa Depois eu vou Vou olhar Pra me ver O que que é Aí, gente Os treinos Na Natura Tá tão caro Nossa Eu não tô querendo Trabalhar mais com a Natura Gente Mas aí eu vejo A revista Vejo os treinos Tudo doidinho Não fico querendo Trabalhar com a Natura Os preços Tá muito caro Gente E também veio É... Ciclo 13 A... A... Da Avon Né? Essa é a nova base Né? A nova embalagem E veio Manda a casa Olha essas taças de... É... Caputino Né? Que fala Que lindas, gente Né? Tô uma cliente que adora Essas tais Então, gente Meu pedido da Avon Foi esse Espero que vocês tenham gostado Deixe seu joinha Se inscreve aqui no canal Desculpa Por eu estar Sumida Porque eu falei Que no mês de julho Eu ia tirar umas férias, né? Então, a minha filha Ainda não entrou de férias Nesse momento Que eu tô gravando o vídeo Ela não entrou de férias Indo da escola Tá? E a partir do dia Dezen... A partir do dia 20 De julho Ela já tá de férias E era só 15 dias Ela volta só Em agosto Aí eu Vou ver como que eu vou fazer Eu falei que eu ia tirar Uns dias, gente Mas infelizmente Não vai ter jeito De eu parar, não Vou ter que continuar Trabalhando Né? Mas só que aí As entregas Não vai ter como eu fazer Então o cliente Vai ter que vir na minha casa Ou se meu marido Tiver por aqui, né? Disponível Ele faz a entrega Mas infelizmente Eu não vou poder fazer a entrega, né? Por causa da minha filha Porque senão Eu tenho que levar ela Pra fazer a entrega Né? E eu moro em bairro, gente Eu não moro assim No centro Então pra mim No centro é longe Aí gasta muito E tal Ai, as entregas Tá sendo assim Ou a pessoa Vem na minha casa Ou ela manda Um Uber aqui Pra pegar os produtos Vai ter que fazer assim Durante esses 15 dias Né? Que Minha filha vai ter de férias Tá bom? Então, gente Esse foi o vídeo Então Tchauzinho Fica com Deus Se inscreve no canal E deixa o like Tá bom? Tchau Tchau Tchau